Irmãos e amigos de 240 países, aqui tá agora minha cachorra, ali tá Rabit coçando, tudo que tem direito, tocando violão, e aqui é gorda, vem gorda, aqui é Rabit, aqui é gorda, tá tudo alegre, só que uma tem ciúme da outra, ela corre, se agradar uma, a outra corre atrás da outra, e aí no caso eu vou mostrar pra vocês, o que aconteceu com os meus peixes, eles pegaram e deixaram de existir, aqui vem aqui no caso, com peças muda aqui de, esqueci de que que é araçá, né, araçá do mato, aí plantei aqui, mas ontem ele tava murchando, porque eu deixei no sol, aí pus aqui, aí pus raizador nele, aquela, aí tomou bagunça aqui na garagem, né, porque eu ainda tô, cheguei com as coisas, até, até, até brinco, falo que é terra de cemitério, mas essas terras que a gente compra, né, pra gente fazer as muda, ali comprei um pra mim fazer, umas enxerto ali, comprei essa flor aqui, achei bonito lá no salão de Inhão de Ara, salão de Assembleia, ganhei essa palma ali grandona, tava 80 reais lá na pluricultura, a muda eu ganhei duas folhas, a mulher, a mulher falou que eu podia pegar mais, mas eu vou mostrar pra vocês, o que aconteceu com os peixes, aqui do tanque, e o que tá acontecendo, e vai acabar os peixes, do tanque, né, mas, eu tô, querendo limpar o quintal, mas agora não pode mais limpar o quintal aqui, e pôr, igual era antes, pôr o lixo na rua, agora tem que pegar caçamba, pedir caçamba, pôr o lixo, e eles demoram muito pra mandar caçamba, visto que só tem 10 caçamba, pra cidade toda, e aí, então, eu vou mostrar o tanque pra vocês, mas, aqui tá meus, meus casal de canada ali, ó, ali na casinha, com esse sol, acho que não vai dar pra ver, ou eu que não sei, onde eles estão, aqui, hoje tá fazendo, o gato parece que tá meando, os casalzinhos de canada, que eu dou todo dia o piste pra eles, e eles vêm comer aqui, né, aqui, a gente também, tem aqui o, o pé de uva já, apesar que, ainda tá sem cabeleira, mas agora já tá nascendo, os cabelinhos dela, os primeiros garfos, e já tá nascendo com caixinha, mas, o que eu falei é, os peixes, que tá acabando, né, o cemitério é aqui, ó, dá uma olhada aqui em cima dessa tauba, ó, vou ter de ir lá no lixão, levar todos esses peixes, olha dentro do tanque, como morre, tá, ó, apesar de tá ligado, mas, ó, tirei toda essa noite, ó, aqui, ó, mais peixe morto, ó, os peixes, tá por cima da água, menos, com aquele oxigenador, e, não para de morrer peixe, ó lá, tem um peixe lá no fundo morto, ó, quantos peixes lá no fundo morto, só aqui, eu tô contando mais de 10, e eu acho que vai morrer todos, não vai ter jeito, não sei o que que é, agora, escutei falar aí, num, num lugar aí, que, também queria peixe, que, no filtro, a gente não deve, lavar essa lana aqui, ó, pra aproveitar, e eu já pedi, o camarada, trazia um rolo dela, mas ele não trouxe, e aí eu tô lavando, porque não tem, aí eu lavo essa aí, mas falou que, fazer isso, atrapalha, porque, da bactéria, no, aí não é muito bom, a gente fazer isso, por causa do, de pegar aí, aí os fungos, falou que, faz mal para os peixes, eu tô achando, que talvez foi isso, que fez mal para os peixes, é uma, as pessoas, que até vendem peixe, e eles, devem entender bem, disso, né, e aí, no caso, a gente, acho que vai perder, todos esses peixes, o tanque não tá pronto, tá devagar demais, Augusto, foi para São Paulo, Augusto, tava, ajudando aqui, no caso, mas aí, no caso, eu, não tenho, furgo, para fazer, o negócio, e, eu comprei, as madeiras ontem, para pôr o filtro, vou fazer, esse, essas madeiras, fazer uma mesa, né, e pôr aquela caixa, d'água ali, como o filtro, em cima, naquela beirada, ali do tanque, aí, depois, eu vou encher de água, lá, da chuva, porque a água da chuva, é, tranquila, né, e aí, depois, eu ponho os peixes, lá, mas, com esse, seca, que ele tá, também, pra chover, é meio difícil, então, vamos pegar, guardar um pouco, esperar morrer, todos, aí, depois, eu mostro, os peixes, vivos, sem tá, nada, acho que, tomara que não, acaba, assim, né, não tem jeito de eu mostrar mais peixe, pra vocês, tá bom, amigos, e, dá um, um like, aí, e, se for possível, se inscrever no canal, a gente vai ficando por aqui, e, pedindo, assim, que, perdoar a voz, a voz, tá, meia, cansada, mas, o novo mundo, tá aí, a gente vai ficar novo, de novo, já, ó, 33, 25, fala aqui, vai voltar a ser jovem, essa esperança, que é boa, baseada em Mateus 6, 10, que fala que vai vir o reino de Deus, Daniel 2, 44, vai ser só o governo de Deus, Isaías 33, 24, que fala que, ninguém vai falar que tá doente, isso é muito bom, né, Isaías 65, a gente vai construir a casa, então, vai ter força suficiente, vai ser diferente, me faz lembrar, quando era jovem, território isolado, junto com o Saúl Sinira, lá no Macilac, junto com aquela turma, da Congração Veleza, um abraço, pra todos aí, do Veleza, do Socorro, da cidade de Dutra, a Vilma, e os outros que é daí, de São Paulo, juntamente com o Augusto, para que continue a vida, um abraço a todos, irmãos, 240 países, e amigos, килomis, né, e aí, Obrigado.